Música Todo mundo já viu alguma coisa bizarra escrita nas paredes de algum banheiro público. Aqui no campus, apesar dos esforços da equipe de limpeza, sempre sobra alguma pérola. Fizemos uma blitz pelos banheiros do campus e encontramos coisas que até Deus duvida. Música Esse aqui resolveu anunciar seu interesse por discos da Xuxa. Tem quem faça Jogo da Velha ou compartilhe seu desespero com futuros usuários. Música Encontramos diversas poesias, algumas delas de autoria duvidosa. Propagandas políticas também estavam lá, junto com outras propagandas, daquelas de publicitário mesmo. E quando imaginávamos ter visto de tudo, eis que surge a célebre poesia. Quando sento nesse trono, sinto uma emoção profunda, porque a merda bate na água e a água bate na bunda. Aplausos 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 Aplausos